Olá, meus caros. Eu quero conversar um minuto agora com vocês a respeito da questão do aproveitamento dos créditos de ICMS naquelas operações de compra de bens de capital, de máquinas, equipamentos e outros bens para o ativo da sua empresa. Eu, como sempre gosto de fazer, eu gosto de dar uma visão bem ampla do assunto, então eu vou abrir aqui o espectro dessa nossa conversa e você vai acompanhando comigo, tá bom? Primeiro, o importante é o seguinte, que sempre que você compra uma máquina, um equipamento, um ativo qualquer para a sua empresa, você, ao comprar, recebe uma nota fiscal. Você já deve ter tido essa curiosidade, a maioria já até sabe disso de core salteado, mas eu estou indo bem do princípio. Se você pegar esta nota fiscal de compra, você vai encontrar num campo qualquer lá da nota fiscal, um destaque de um valor de ICMS. ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, você pagou dentro do preço do equipamento. Então, se você comprou um equipamento qualquer, por exemplo, por 10 mil reais, lá dentro do preço do equipamento tem uma parcela que é relativa a esse ICMS. Bom, muito bem. Então, eu fui lá, comprei o equipamento, recebi esse equipamento e tenho lá dentro da nota fiscal um valor de ICMS que eu paguei. O nosso vídeo hoje vai esclarecer em que hipóteses eu posso aproveitar aquele ICMS. Como é que é esse aproveitamento de ICMS? Para você que não conhece nada do assunto, o ICMS é um imposto chamado não cumulativo. Isso quer dizer o seguinte, que toda vez que eu pago o ICMS, eu posso deduzir do valor que eu tenho a pagar de ICMS os ICMS que eu paguei nas compras dos bens que eu usei na minha operação. Então, vamos pensar numa fábrica que talvez fique mais fácil de nós entendermos. Se eu fabrico caneta, quando eu vendo ICMS, eu pago, perdão, quando eu vendo canetas, é claro, eu pago ICMS. Ao pagar o ICMS das minhas vendas, eu posso deduzir o ICMS que eu paguei para comprar as matérias-primas e as máquinas que eu uso para fabricar aquelas canetas. Deu para entender, então? Qual é a visão da coisa? Muito bem. Como é que funciona a questão do aproveitamento do crédito do ICMS nas entradas de bens para o meu ativo? Existem algumas regras que vão definir essa possibilidade. A primeira regra, eu só posso me aproveitar do ICMS que está destacado nas notas fiscais daqueles bens que eu comprei para o meu ativo. Primeiro, se as minhas vendas, se as operações que eu realizo usando aquele ativo que eu comprei, comprei uma máquina, se as operações que eu vou realizar usando aquela máquina forem tributadas pelo ICMS no momento em que eu dou saída aqui da minha empresa, então eu tenho o direito a ficar com o crédito do ICMS que eu paguei na compra daquela máquina. Ficou claro? Então, só me acredito se eu uso o ativo numa operação que, ao final, é tributada pelo ICMS quando sai da minha empresa. Essa é a primeira regra. A segunda regra é que eu não posso me acreditar do ICMS que eu paguei naquela máquina de maneira integral. Então, eu não pego aquela nota fiscal que acompanhou a máquina, vejo o valor do ICMS que está ali e me acredito integralmente. Não é assim que funciona, não. Então, eu divido o valor do ICMS que veio naquela máquina por 48 meses e me acredito de 1,48 avos a cada mês. Então, eu vou demorar 4 anos para eu poder me aproveitar daqueles ICMS, daqueles 48 meses de ICMS que eu tenho ali naquela nota. Bom, então, divido o valor do ICMS que veio na nota por 4 anos, por 48 meses, e a cada mês eu tomo 1,48 avos de crédito. Vou lá e lanço na minha contabilidade 1,48 avos de crédito. Tem até um demonstrativo chamado CIAP, que a gente vai preenchendo ali para demonstrar o aproveitamento de cada mês e controlar, que ao final de 48 meses eu já aproveitei tudo, não devo continuar me aproveitando mais. Agora, tem uma complicação, que talvez seja o detalhe mais importante de toda essa nossa conversa. O que a legislação determina e que os tribunais têm homologado como válido é que este aproveitamento tem que ser proporcional a cada mês ao valor das minhas saídas tributadas. Vamos tentar transformar isso em uma linguagem mais amigável? Então, funciona assim. Eu fui lá, comprei uma máquina, dividi o crédito do ICMS dela em 48 meses, anotei aqui do lado 48 vezes que eu tenho que me acreditar do valor do ICMS daquela máquina. Em cada um daqueles meses, ao invés de eu tomar cegamente o crédito do 1,48 avos, eu tenho que fazer uma conta. Eu tenho que ver do total de vendas que a minha empresa realizou naquele mês, qual é o percentual de vendas que pagou o ICMS e qual é o percentual de vendas que não pagou o ICMS. Vou dar um exemplo. Quando eu exporto mercadorias, por exemplo, eu não pago o ICMS na exportação. Então, pode acontecer num mês de eu ter um volume de venda tal em que eu paguei ICMS sobre metade das minhas vendas e não paguei sobre a outra metade porque eu exportei. Então, mês a mês eu vou verificar qual é o percentual de vendas em relação ao total de vendas daquele mês que pagou o ICMS e naquele mês eu só posso tomar crédito dessa mesma proporção. Então, se num determinado mês eu vendi produtos e só paguei ICMS sobre metade deles, porque a outra metade, por exemplo, eu exportei, eu só tomo crédito de ICMS daquele ativo imobilizado, daquele 1,48 avos daquele mês, eu só vou tomar 50% do crédito também. Não posso tomar integralmente. Ficou claro? Para ajudar você na interpretação, eu vou pedir para o Felipe, agora que eu estou terminando, ele vai colocar uma tabelinha aqui na tela que tem um exemplo de cálculo. O exemplo está muito fácil de entender, então eu não vou ficar aqui ditando o exemplo para você. Ele coloca, você dá uma olhada, eu acho que vai ficar claro para entender. Então, três regras. Primeiro, eu preciso usar a máquina, o ativo que eu comprei, num processo dentro da minha empresa que resulte em tributação de ICMS. Segunda regra, eu só posso me aproveitar daquele ICMS 1,48 avos para cada mês, durante 48 meses. E terceira regra, a cada mês eu vou observar a proporção das minhas saídas tributadas para tomar o crédito daquele 1,48 avos. Tá bom? Muito obrigado. 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 Obrigado.